Raleando os cachos tudo, Sérgio. Legal, legal isso. As folhas que estão do lado do cacho, aqui não tem cacho, não tem folha aqui, tem que abrir um pouco para conseguir pulverizar. Olha como apareceu. Duas, três folhinhas, aí vai o resto, mas as folhas de trás você tira. Sérgio, na Isabel, quantos cachos você deixaria aí desses? Ah, então, você tem que ver. Aqui não tem quatro? Olha bem, quer ver? Olha esse galho. Um cacho, dois, três, quatro, não é? Quatro. Muito. O menor é... O da frente sempre é menorzinho, tira fora. Esses cachinhos de cima, é errado, tira fora. Você alivia ela, mas 20%. Agora vai dar três cachos bonitos. Então, o duro dela, Sérgio, a Isabel, ela já está vindo estourando. Não, é assim. E mesmo ralhando, ela está vindo estourando. O ano passado, ela veio... Não, ela é bruta, ela é bruta. Você tem que... Ela vem que vem. Ela vem que vem. É que o ano passado, ela veio folgada. Já esses cachos que eu ensaquei esse ano, ele já está vindo estourando demais. Porque o teu pé já não é o terceiro ano, que estava na coçada. Está ficando adulto agora, ela fica bruta. Isso aí não é acabado, é o pé mesmo. É o pé de Isabel mesmo. É o pé dela mesmo. Aí, Sérgio, aproveita para você comentar com o pessoal essa diferença para você ver aqui. Cacho, grande, médio, pequeno. Então, aqui ele já ensacou, que já tirou uns grãos, mas essa coisa irregular está dando em todo lugar. Esse ano foi assim. Você quer ver? Deixa eu tirar aqui duas folhas. Esse ano foi muito estranho, viu? Os netos, eu estou tirando tudo. Quer ver? Olha, aqui ele tem cacho formando, aqui está maior, e aqui está vindo o cacho agora. Está vindo ainda, é. Agora. Já era para ter, né? Totalmente irregular. A brutação, em geral, foi assim, né? O clima não ajudou. Julho e agosto foi muito quente, a planta acordou um pouco, agosto veio o vento gelado, a planta parou, e ela ficou toda desorganizada. Mas é assim. Se eu plantar no fundo lá, dá também. Dá? Dá. Tá mal. Lá, Isabel fez suco e geleia, lógico. Então, é duro que tem broto saindo ainda. Tem broto vindo agora. Olha que nem lá. Você viu a bagunça que acabou virando ali? É, está vindo subindo, né? Aqui é a caixa. Tem muita coisa aqui para você arrumar. Está tudo assim, está tudo. Você vê? Aqui ainda está vindo agora. Cacho, né? Aqui também. Aqui está menor do que aqui. Esse aqui que eu estou mexendo. Então, está tudo bagunçado. Está meio... Mas o que eu penso, Sérgio? Está esparelhado. É da natureza, viu? Mas o que eu digo assim, qual é a minha preocupação? Na teoria, eu vou colher cacho ali até fevereiro, depende de até março. Mas na prática, quando vem essa chuva de janeiro, fevereiro, que é a mais intensa, aí eu penso que vai ser duro controlar. Não. Ele formar agora o grão, as americanas, ensacado, mesmo que venha a chover dezembro, janeiro, não vai ser tanto problema. Porque ela suporta um pouco de chuva na uva já madurando. As americanas. O que não pode vir torcer, que ninguém quer uma chuva de gelo, né? De pedra. Aí detona tudo. Se pegar aquele estemporal janeiro e fevereiro, É porque eu penso nisso. Pode perder em dois minutos de chuva de gelo, pode perder tudo. Porque a gente sempre fica avaliando quando dá, não é safrinha, quando dá aquele excesso. Sim. Então dá uns cachinhos, mas você quase não aproveita. Sim. E aí, é o que eu penso desse aqui. Você viu esse braço? Olha esse braço aqui pra você ver. Enorme, né? Estou vendo. Agora essas pontas que já estão vindo, Carlos, corta as pontas, viu? Pode tirar, né? Tira, tira pro cacho crescer. Essas aqui que estão indo? É, foram os dois de folhas e dão uma cortada. Mais ou menos, né? Porque está muito vigoroso a tua planta. É a cauda bordalesa. Então essa aqui, Walter, é a mesma de fora. E fora também ela está monstruosa. Ela é daqui? É a Isabel também? Pode falar que você puxou uma guia. Entende aqui, olha. Isso aqui é uma guia que vem daqui que o Ságio mandou tirar. Ah, você puxou pra cá. É. Isso aqui eu podei tudo. Estava gigante. E voltou tudo já. Lembra que eu vim aqui aquele dia que estava... Aí daqui foi o chefe? Não, aqui é pra franco mesmo. É pra franco, já lembro? Você pode ver até onde ela vai. É o que eu estou te falando. Aqui foi tudo... Da trás você tem cavalo. Isso aqui a gente tirou tudo e voltou tudo já. e estava monstruoso. Eu vim aqui aquele dia e não tinha nada disso aí. Você lembra? Essa aqui foi uma ideia do Sérgio e foi fantástica a ideia porque agora eu colhei uma pra caramba aí. Tirou tudo. Limpou. E ali eu deixei aquele... Foi tudo podado aqui? Não, não tinha nada aqui. Não tinha esse galho não? Não, ele estava vindo pra cá. Aí a gente virou ele pra lá. Ah, esse galho estava vindo pra cá e você enxergou ela pra lá. Jogou ela pra lá. Jogou pra lá. Mas aqui já estava recuperando. Depois, Carlos, você amarra pra cá, pra ir na rua, amarra pra lá e dobra isso aqui pra cá, ó. O cacho vem pra rua. O que eu estava achando, Sérgio... Aqui também, foi pra dentro do telhado. Então, mas o que eu estava achando... Puxa, com cuidado ainda. O que eu estava achando aí que eu pensei é que você já não era muito. Ou a Isabel aguenta? Aguenta, aguenta. Você tem que fazer isso que eu fiz aquele ali. Aqui, por exemplo, vou repetir, é igual, é norma. A Isabel, aqui deu cinco cachos. É um absurdo cinco cachos por um galho. Tira dois. Os da frente sempre é mais miudinho. Sempre piso da frente. Sempre. Porque é mais miudinho, o cacho é menor. Aí você tira essa lateralzinha aqui, ó, de cada um. O excesso. Ó. Pronto, três bacaninhas. Se você contar três pra cada brotação, você vai tirar um 150 cachos. porque se acordar essas gemas todas que estão dormindo ainda vai ser demais. Quando você acordar tarde, tem umas vão, outras não. Mas aqui depois, ó, você consegue puxar um pouquinho mais pra lá, viu? Ó, esse aqui, amarra ele pra cá, tá? Tá em cima do telhado, Dá pra amarrar ele pra cá. Esse aqui joga pra cá. Essa ponta aqui também joga pra cá, ó. É o problema ainda que eu pensei na verdade em cortar tudo que eu sei que ele parece não aguentar. O problema é que ele é o pé e você quer o outro. Tira cacho, não corta? Tem cinco cachos? Deixa três. Tem quatro? Deixa dois. Então não precisa tirar fora. Alivia a planta. Vai dar cacho bonito e não vai estressar a planta não. Ela tá forte.